A gente quer fazer uma festa, ali é espaço livre, lá em cima, espaço livre, aí a polícia fica impedindo, 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 o que acontece? A troca de energia, tudo isso começou de uma articulação na rede, e agora a gente está aqui no teste a teste, muito louco! Música Quem tem lixo? Quem tem lixo? Vamos manter a pressa limpa! Quem tem lixo? Aí, joga aqui no caminho! São Paulo, levanta a sua bala e... Rimeza! 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 Momento lógico, único, especial Uma responsa nossa Vocês estão fazendo essa parada acontecer É um coletivo que faz a mudança, não é uma pessoa só não